O Amor O Amor O Amor Que Eu Sinto Por Você Meu Bem Meu Bem Não Há Quantia Que Posso Equivaler Tem Gente Que Tá Junto Por Dinheiro Não Sei Como Podem Ser Assim Meu Amor Por Você É Verdadeiro E Nele Eu Vou Até O Fim O Amor O Amor Que Eu Sinto Por Você Não Há Dinheiro No Mundo Que Pague Não Há O Amor O Amor O Amor Que Eu Sinto Por Você Meu Bem Meu Bem Não Há Não Há Quantia Que Posso Equivaler Quando for ver o sol nascer Me Chama Estando Contigo É Fácil Perceber Babilônia Engana Quando for ver o amanhecer Me Chama Estando Unido É Fácil Perceber Babilônia Enchama Tem Gente Que Tá Junto Por Dinheiro Não Sei Como Podem Ser Assim Não Sei Como Podem Ser Assim O Meu Amor Por Você É Verdadeiro E Nele Eu Vou Até O Fim Quando for ver o sol nascer Me Chama Ei Estando Contigo É Fácil Perceber Babilônia Engana Quando for ver o amanhecer Me Chama Me Chama Estando Unido É Fácil Perceber Babilônia Enchama Com Tanta Discórdia Pelo Mundo Afora A Beleza Ainda Reina O Amor O Amor O Amor O Amor O Amor Que Eu Sinto Por Você Não, não, não há Dinheiro Que Pague Que Pague Que Pague O Amor Que Eu Sinto O Amor O Amor O Amor O Amor Que Pague O Amor Cão A handout N.5